Como usar o azeite de oliva? Uso para refogar ou uso para temperar? Dicas de cozinha na prática O fato é que o azeite extra virgem, além de trazer um sabor e um paladar inigualáveis aos nossos pratos, traz também muitos benefícios à nossa saúde. Mas quando elevado a altas temperaturas, ele se modifica físico e quimicamente, perdendo assim muito das suas propriedades. Por exemplo, quando refogamos o arroz, o feijão, a soja ou legumes, a temperatura de coxão vai variar entre 100 graus Celsius a 120 graus Celsius, o que é insuficiente para causar alterações importantes nas moléculas de gorduras. Os ácidos graxos monoinsaturados também são mais estáveis a essas temperaturas. Entretanto, as propriedades fenólicas são bastante reduzidas e garantem as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes do azeite. Até mesmo sob temperaturas mais brandas, acima de 80 graus Celsius. Por exemplo, em frituras com temperatura acima de 180 graus Celsius, o azeite se oxida e é capaz de agregar a si compostos tóxicos. Em outras palavras, eu uso azeite em pequenas quantidades quando eu vou refogar, saltear, grelhar ou cozer, não importa a temperatura que eu for usar, porque eu sei que eu vou perder as suas características, mas terei o sabor. E no final do preparo, já com o fogo desligado, eu dou aquela regada de azeite com esta verde e tampo por uns dois minutinhos para trazer todo aquele aroma e sabor ao prato. E assim, eu vou manter todas as suas propriedades intactas. E isso foi uma das dicas que eu pedi com a dona Samurai, a minha mãe, uma nutricionista de mão cheia, que estava sempre à frente do tempo dela. É bom lembrar que para refogar e grelhar, eu sempre vou usar os azeites mais simples, os virgens, por exemplo. Por quê? Já que eles vão se alterar, então vamos economizar. O azeite virgem varia entre 0,8% a 1,5%. Lembrando que não pode passar de 2% no grau de acidez, porque é para uso humano. O seu principal uso é o culinário, devido ao seu custo-benefício. É usado para refogar, cozer, grelhar, assar, além de marinadas, pães, massas de pizza e etc. Uma vez que você abriu o vidro de azeite, é recomendado que você guarde um local fresco, escuro e sem oscilação técnica. O ideal é consumi-lo em até 30 dias, depois que você abriu o azeite. A pergunta que não quer calar, como escolher um azeite? Fique de olho no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e tenha sido útil para você. Fica do beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe. Fique de olho no próximo vídeo.